Quão grande é o meu Deus, cantarei Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver Quão grande é o meu Deus, com o esplendor de um rei Em majestade e luz, faz a terra se alegrar Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir Tremer com sua voz, tremer com sua voz Quão grande é o meu Deus, cantarei Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver Quão grande é o meu Deus